O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo divulgou orientações à imprensa para o segundo turno e entre os destaques está o acesso ao teste de integridade das urnas. Camila Yunis traz os detalhes. Exatamente, foi realizada uma audiência pública neste sábado aqui no TRE de São Paulo para a indicação das urnas que serão utilizadas no teste de integridade das urnas eletrônicas. Esse teste será realizado amanhã. E essa audiência pública contou com representantes de entidades, são mais de 20 entidades que participam, dentre eles Forças Armadas, Ministério Público, Ordem dos Advogados e também esteve presente o presidente do TRE de São Paulo, Paulo Galizia. Portanto, foram indicadas 33 urnas para a realização desse teste que acontece amanhã e ele acontece da seguinte forma. São preenchidas cédulas de papel com números dos candidatos, os números reais dos candidatos que estão disputando essas eleições, são preenchidas, nessas cédulas são preenchidas por representantes dessas entidades. E aí, durante todo o processo eleitoral de amanhã, esses números serão repassados para as urnas eletrônicas para garantir que elas estão computando os votos normalmente, o que está ocorrendo tudo dentro do esperado. Além dessas 33 urnas que serão utilizadas para o teste de integridade, também foram selecionadas 10 urnas que serão utilizadas para o teste de autenticidade. Este teste de autenticidade, ele é utilizado, ele serve para garantir que estão nessas urnas o sistema que foi implementado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que não houve nenhuma adulteração. Então, depois que foi realizado todo esse sorteio, que essas urnas foram indicadas, elas foram então buscadas em outras regiões aqui do Estado de São Paulo e serão trazidas ainda hoje aqui para a capital paulista, para o Centro Cultural de São Paulo e também para uma universidade que fica ali em frente ao Centro Cultural, porque serão ali que vão ser realizados esses testes e, claro, que a gente vai acompanhar todos esses detalhes. Eu volto com vocês.